A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, esclareceu nesta quinta-feira na Alerje que as operadoras de telefonia celular devem cumprir a Lei Estadual 9.182 de 2021, que determina o envio de mensagens SMS sobre crianças desaparecidas no Estado. A afirmação foi feita pelo gerente regional da Anatel na reunião da CPI que apura os casos de desaparecimento de crianças no Estado. Segundo Rodrigo Vieitas, a agência reguladora não vê impedimento para que a legislação seja cumprida e se colocou à disposição para auxiliar nas questões que dependem o cumprimento da lei. As operadoras devem cumprir a legislação estadual e a Anatel está à disposição para auxiliar a Alerje, tanto em aspectos técnicos quanto em aspectos jurídicos. Como é uma legislação estadual, cabe aos órgãos estaduais garantir o cumprimento da lei, mas a Anatel está à disposição, junto com seu corpo técnico, para auxiliar a Alerje e os órgãos estaduais nessa missão. Representando as operadoras, a Conexis informou que o grupo de trabalho criado na audiência anterior já estabeleceu um calendário para garantir o funcionamento da lei e que a equipe vai trabalhar para amadurecer as ideias de implementação da ferramenta junto aos envolvidos. Talvez esses momentos iniciais a gente tenha as escutas, inclusive referendadas e recomendadas aqui por essa comissão, para que nós entendamos todo o cenário, a vida, a rotina, seja dos órgãos de segurança pública e das outras entidades envolvidas, assim também como os benchmarks regulatórios envolvidos e que há para a gente conseguir considerar. E a partir disso, depois dessa visão um pouco mais holística, até tendo referências de como isso é feito e quais as possibilidades de pensar isso fora também apenas desse espectro do que a gente está discutindo, mas também olhar um pouco fora da caixa qual é de fato o procedimento, o processo. O deputado Alexandre Kinnoploch, presidente da CPI, destacou a importância de se iniciar o quanto antes o alerta PRI, ainda que de forma simples inicialmente. Ele propôs que ao final do recesso parlamentar já haja uma data definida para início dos alertas. A gente percebe que as operadoras têm, isso é normal no Brasil, é uma dificuldade de cumprir a legislação, então a gente aqui começou a colocar prazos. O primeiro prazo é que já na volta do recesso parlamentar, que já se tenha um piloto embrionário de como isso vai estar enviando. A gente não espera que o envio já em agosto seja um envio perfeito, mas como diz o ditado popular, o ótimo inimigo do bom. Que já comece a enviar algo que a gente consiga dar uma resposta à sociedade e que esse grupo de trabalho até o final do ano, de fato tenha o modelo pronto para enviar de forma perfeita para todos os usuários. A delegada Helen Gomes, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, informou que a DDPA será responsável por centralizar as informações de todo o Estado e enviar às operadoras. Apesar de ainda não terem o processo de trabalho definido, ela também acredita que o importante é começar. E destacou que já existe um projeto na Delegacia de um cadastro estadual de pessoas desaparecidas, que servirá de instrumento facilitador do alerta PRI. Nós temos as questões internas corporais na Polícia Civil a serem resolvidas, diante da ciência que eu preciso ter de todos os desaparecimentos, coisa que o faremos, resolveremos internamente, mas o mais importante é que o alerta se inicie. Temos um projeto no Departamento de Tecnologia da Polícia Civil do Cadastro Estadual de Pessoas Desaparecidas, é um projeto que já está lá há um bom tempo, está em vias de ser implementado, que vai ser um excelente instrumento de aplicação do alerta PRI, uma vez que nós vamos ter uma visão do Estado inteiro, de todos os desaparecidos do Rio de Janeiro. A vice-presidente da CPI, deputada Renata Souza, fez um balanço positivo da reunião e adiantou que o próximo passo será ouvir as mães de crianças desaparecidas. O objetivo é entender as dificuldades enfrentadas e avançar nos trabalhos da comissão. Encaminhamos, na última semana, ouvir os familiares de vítimas e crianças desaparecidas. Eu acho que essa CPI cumpre um papel fundamental nesse sentido. E, claro, a lei de vossa excelência contribuiu e muito para que a gente possa ter uma outra tratativa em casos de crianças desaparecidas no Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto